E chegou galera, o novo evento da Nerf Uhul! Chamado Nerf Arena E clicando aqui, já podemos ver o evento e que tem prêmios Exatamente, temos aqui fichas, gemas, um emote muito importante Mais fichas, depois gemas Uma animação muito importante também Mais fichas, gemas, fichas Um emote muito importante e gemas Por que apelão é tão importante assim? É porque nesse outro evento, vamos ter a skin do robô de graça Eu falei pra vocês, o Mr. Stumble Robô Também vamos ter gemas E pra isso, vamos ter que completar toda essa coleção Ali, no outro evento, conseguimos pegar esses três emotes Muito importante Agora, as skins precisamos girar uma roleta Como é que é rapaz? Mas calma, não fica triste Porque a roleta só custa 30 gemas É bem baratinho Mas é claro que barato não significa fácil Fácil, beleza? Então essas e outras novidades Eu vou te contar nesse vídeo Ah, e lembrando Chegou pra Android Pode correr e baixa lá Tá beleza? E também comenta aqui o seu nome Pra você poder ganhar o passe de graça de abril E vamos lá! E galera, já começando aqui No novo evento da Nerf Faz um bom tempo Olha lá, já ganhei Eu nunca joguei com pessoas normais E agora, vamos ter a chance De jogar esse evento da Nerf Ah, lembrando que tem uma skin de graça Você já viu? Corre lá na loja O StumbleBot Ele tá de graça Aquele que tem a cabeça do Stumble quadrada Agora sim, galera Não tem bot E vai ser muito difícil Ai, galera Que que é isso? Eu vou tentar pegar logo isso aqui Beleza Ai, ah, ah Toma, toma Toma, toma Sai, ô parceiro Sai, galera Socorro Tá atrás de mim, galera Socorro Sai Sai Sai, galera Olha isso Sai, galera Galera Ah, Visque Sai Sai da minha cola Galera Que que é isso? Essas pessoas tão malucas Sai Sai Vou pegar ali a metralhadora Ah, o cara tá esperando também Toma Sai, banana Vaza Banana Toma, toma Toma Ah, o cara lá atrás de mim, galera Sai, cara Vai matar outra pessoa Sai de perto Caraca, mano Que cara chato, galera Você tá doido Vamos lá Desculpa a minha alteração no humor, galera Mas eu tô bravo Mata essa banana aqui Toma, banana Toma, banana Toma, banana Toma, banana Toma, banana Matei Beleza Ganhei Uá Ué Ué, já ganhei Ué O pai é o mestre, então? Hum Será? Ah, não Tem mais pessoa Beleza Tem mais ainda uma partida São três E vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Que agora vai dar bom Vamos lá Esses caras tão tudo doido Eles querem tudo um pedaço do apelão Não sei porquê Vamos lá Já peguei aqui um Toma Opa Sai daqui, cara Vou pular aqui em cima, galera Quer que eu já pulo aqui, ó? Já pulo aqui em cima Já faço minha burla Vou pegar pra cá Porque eu não sou besta nem nada E vamos voltar pra trás aqui, ó Pegar essa arminha aqui Gostei Essa aqui é a que eu queria Agora sim Vou pegar aquele cara Toma Vou pegar ele aqui agora Vem Cadê você? Toma, 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 toma Beleza Consegui tirar bastante dano dele Vai carregar um pouquinho mais aqui Cadê? Ele tá aqui em cima Bora pra cá Bora pra cá Aí pula aqui de novo Cadê ele? Ah, tá aqui em cima Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó, galera Aqui, ó, todo mundo tá aqui, toma, 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 coelho Coelho caiu Tem um cara ali, galera, ó, bora lá, toma, 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 toma Opa, tá aqui de novo aqui atrás, galera Aí tá tudo atrás de mim, galera, cê tá doido? São tudo ruim, galera, tudo ruim Eles não conseguem ganhar sozinho Eles são tudo ruim, toma, 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 toma Não conseguem ganhar sozinho, galera, são tudo ruim Então vamos lá, vamos correr aqui até sobrar só um Pegar aqui mais Ah, peguei a arma errada, galera Não, até que essa arma aqui é legal, toma, 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 toma Bora carregar a arma, galera Toma, 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 toma Agora eu vou atrás desse cara aqui, ó, toma, toma, vem Toma, toma Doze eu quero ver Agora eu vou pegar esse coelho, galera Toma, 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 coelho, toma, coelho Ih, galera, me mataram É, muita pessoa atrás de mim Então beleza, é todo mundo ruim Sozinho, ninguém ganha E olha só, já peguei aqui minha recompensa Que é fichas E eu não sei por que tem fichas E temos aqui também o anúncio Que a Nerf chegou no Stumbleguys Deixa eu ver por que tem tanta ficha Eu vou dar um giro aqui nessa roleta Pra ver o que mudou Parece que tem uma nova skin, galera Ahn, não sei Pera aí Eu peguei ali o rei Agora deixa eu girar dois Parece que eu vi uma nova skin Ahn, não Mais uma Vai, mais um giro Mais um giro só pra testar E... Não, galera Não tem nova skin Aí tem essa roleta aqui nova Eu vou dar aqui um giro Mas o meu foco do vídeo Não é pegar aqui, tá? Eu vou dar dois giros só pra testar E vou fazer outro vídeo Pegando essas skins Ó, já peguei aqui uma skin Beleza E agora mais uma É, galera Tá difícil Não vai ser tão fácil assim Mas ainda bem que é barato Certo? Não, não, trapinha Não, hein É doido Aí vamos tentar completar esse evento Essa skin de graça Já temos Beleza Essa daqui Na loja Agora o problema é o resto Tudo bem que aqui é fácil Vamos pegar todas as pontuações Beleza E depois Aí fica melhor Mas o evento chegou Eu disse pra vocês Que teria uma skin de graça Que é essa E é até legal Porque tem gemas Ou seja 250 gemas E aqui no evento da Nerf Temos mais 10 Mais 15 Mais 20 Mais 25 Ou seja Dá umas 350 gemas Aí você pode girar depois Em alguma dessas roletas Beleza? Vamos dar só uma giradinha Nessa roleta aqui Só pra ver se pega o Bolt Eu queria o Bolt, hein Eu acho uma skin bem legal Peguei 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 Não Galera Mais ficha Beleza Mais ficha pra nós E aqui no personalizado Deixa eu ver se tem os emotes Galera Não tem os emotes ainda Especiais, tá? Mas pelo menos aqui na lendária Já temos O nosso Stumblebot E aqui na épica Temos o cachorro sargento Au au E a Catface Beleza? Que era lendária Agora ela tá na épica Então é isso Corre, baixa no seu Android No seu PC Tem em todo canto E você vai me encontrar Jogando O evento da Nerf Pra depois que eu pegar tudo A recompensa Aí vamos conseguir Pegar tudo aqui também Girando nas roletas Até a próxima E Tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Scroo Tchau